Estamos começando mais um programa CFW e nessa semana preparamos muitas novidades. Vocês poderão acompanhar os melhores momentos do Campus Fashion Kids, o maior evento de moda Baby Kids e Team da cidade. Vocês poderão acompanhar também uma entrevista super bacana com a Lena Souza, ela que fez uma participação especial no Campus Fashion Kids, juntamente com as crianças do Instituto Sawana. E a formatura do curso de fotografia M. Martins. Vamos conferir? E agora eu vou bater um papo com a minha amiga Lena Souza. Seja bem-vinda, Lena, mais uma vez. Podemos dizer que a Lena é uma sócia do programa CFW porque toda semana está aqui com a gente, né, Lena? De tão parceira que você é. Muito obrigada por sua presença aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como foi a participação das crianças do Instituto Sawana no Campus Fashion Kids. Gente, quanta emoção, né, Lena? Nossa, foi muito bacana, Rosana, assim, a plateia toda se emocionou, né, porque eu mais do que ninguém posso falar da importância de uma criança que está passando pelo tratamento de um câncer e que está ali carequinha, né, precisando levantar sua autoestima. E as crianças sonham com isso também. A Sawana, o sonho dela, você sabe, né, que ela vivia dentro da agência com vocês. E vou falar de uma, não vou citar o nome de todas as crianças porque foram várias, a gente não vai ter tempo pra isso. Mas vou citar o nome da Lelê, por exemplo. A Lelê, ela é uma criança que ela sonha em pisar na passarela. O sonho dela é ser modelo e ser cantora. Então, assim, pra mim foi mais que gratificante ter aquele espaço que vocês nos cederam. Pra eu estar junto com aquelas crianças, você não tem noção da importância que aquilo ali foi pra todas aquelas crianças que ali estavam. Conta um pouquinho pra gente como surgiu essa ideia brilhante. Surgiu através de um amigo, né, anter o nosso diretor lá, falou assim, Lena, o que você acha de levar as crianças, tal, pra poder participar do Campus Fashion Kids? Eu falei, gente, bacana, eu acho que as crianças vão adorar. E eu pensei o que eu passei lá atrás com a Sawana, que o sonho dela era estar na passarela, né. E uma vez que ela pisou na passarela, você, mais do que ninguém lembra disso, ela, né, enganjou de uma tal maneira, fez tão bem pra ela, pra autoestima dela, que dali em diante ela não parou mais. Aí, no caso, você quis proporcionar essa experiência pra outras crianças que passam, né, o mesmo problema que ela passou, infelizmente. Sim, ali, quase todas, né. Por exemplo, o Tales foi uma criança que foi um amiguinho da Sawana, na época, que tava junto no hospital. E ele queria muito participar, né, quando eu liguei pras mães, quero até deixar aqui o meu agradecimento a vocês, mamães, que quando eu liguei e pedi pra poder participar do Campus Fashion Kids, vocês aceitaram. E as crianças deram um pulo de alegria, né, e ali estavam junto com nós, né. E, assim, foi muito emocionante. Sawana, só agradecer a você e ao Márcio por ter aberto aquele espaço pra que aquelas crianças ali realizassem seus sonhos. Nós que agradecemos, Lena, porque foi um momento ímpar na história da agência, na história do Campus Fashion Kids, que foi o primeiro Campus Fashion Kids. E do Instituto também, né. Sim, foi o primeiro Campus Fashion Kids e abriu com chave de ouro. Você pode ter certeza que todos os anos, todas as edições, vocês terão que estar com a gente lá. Já é presença garantida, confirmada. Obrigada por todo o apoio, tá. Nós que agradecemos sempre. O programa CFW está sempre de portas abertas pra você, você sabe disso. Presença registrada aqui sempre, toda semana com a gente. Já fica aí o convite pros próximos, né, pros próximos programas, porque Lena é luz, gente. Então, muito obrigada, Lena, por mais, por ter conseguido mais essa entrevista pra gente, que toda semana a gente fica te ligando. Tamo junto, sempre. Lena, vamos gravar e você sempre muito atenciosa, sempre abrir um pouquinho do teu espaço, né, do teu tempo tão precioso, que atende tantas pessoas pra estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, Lena. Eu que agradeço a convite. Eu te amo, vou ter que declarar. Nós amamos, é isso aí. E o quadro Estilo CFW dessa semana está trazendo várias dicas pra você que gosta de cuidar bem da sua casa e com muito bom gosto, com estilo. Estou aqui com ela, a Patrícia Martins, que é especialista em cortinas sobre medidas e que é uma das mais requisitadas da cidade. Patrícia, hoje, quais são as tendências em cortinas? Rosana, veja bem, hoje o que está se usando mais são os tecidos leves, tá, que são os linhos. Temos também o linho mais pesado e podemos trabalhar com forro, com blackout, que dá o bloqueio em torno de 100%, tá, pra quem não gosta de acordar com aquela claridade, né. Então a gente trabalha com trilho suíço, que hoje é a melhor opção, tá, é uma coisa bem moderna e facilita muito, tá, o trabalho das pessoas pra tirar, pra colocar. É muito fácil, tá, trabalhar com trilho suíço. Patrícia, essas cortinas são realmente personalizadas? São feitas de acordo com cada casa? Sim, Rosana. É feito de acordo com o projeto dos arquitetos, tá, que acompanham a gente. E a gente realmente procura, né, fazer quando é uma casa de pé direito duplo, tá, de acordo com o gosto do cliente, tá. A gente tem várias opções pra poder atendê-los. Realmente, Patrícia, as suas cortinas fazem toda a diferença nos projetos, até mesmo porque, na agência, eu posso constatar isso, todos os ambientes são decorados com as suas cortinas, que são lindas e tem um caimento perfeito. Patrícia, além de cortinas, você trabalha com lindas almofadas. Como as pessoas podem fazer pra encontrar o seu ateliê? Rosana, meu ateliê fica na rua Oliveira Botelho, número 88, no centro da cidade. Acompanhe o trabalho do ateliê da Patrícia Martins nas redes sociais. Acompanhe o trabalho do ateliê da Patrícia Martins nas redes sociais.